Contribuindo para a sustentabilidade, uma pesquisa da Exalc USP desenvolve um corante natural a partir de resíduo da produção de óleo de eucalipto. O objetivo da pesquisa é reaproveitar um resíduo que está sendo descartado sem uso definido e utilizá-lo como potencial corante para a indústria de tingimento têxtil. A pesquisa acaba de ser patenteada e já está sendo utilizada por uma empresa do setor têxtil. Professores da USP têm recebido um apoio considerável da Agência USP de Inovação no sentido de aprendizado dos mecanismos e como isso conduzir. E o apoio também efetivo do processo junto aos órgãos necessários. A Unicamp, eu estou ao lado do professor Edson Bittencourt, tem uma experiência valiosa em torno disso e essa junção de esforço tem contribuído para que o resultado desse projeto possa ser viabilizado o mais ratamente possível em termos de patente.